Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca, galera, bem-vindos de volta ao Paraniversários 4 aqui no canal do Arca, mas pra ver ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha, porque tem muita coisa legal pra gente discutir, galera, vem comigo. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui. Não se esquece que aqui na descrição também tem um link do meu canal de programação, se você tem interesse em começar e desenvolver suas próprias aplicações de maneira profissional, cara, dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo relevante, muito conteúdo legal. E além do mais, eu gostaria de te convidar a participar da Semana Full Stack Masterclass. Na Semana Full Stack Masterclass, pessoal, vocês vão ter a chance de desenvolver uma aplicação Full Stack completa, utilizando Java e Spring pro back-end, utilizando Tailwind, React e Next.js para o front-end. Nós vamos desenvolver uma aplicação completa com sistema de login, com transações, com banco de dados e muita coisa aqui que eu vou reunir em toda essa semana aqui pra vocês. Essa semana já tá rolando, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, dá uma olhada lá no canal ou clica aqui no link da descrição e você vai se inscrever e eu vou conseguir enviar pra vocês os links das aulas, tudo bem? Então fica muito ligado, imperdível essa semana aí, galera. Galera, é o seguinte, vamos continuar aqui. Finalmente, nossa regência acabou, né? E nós podemos declarar guerras. E eu tava dando uma olhada aqui no que fazer. Deixa eu ver uma coisinha. Quantos? Quatro empréstimos ainda, ok. Dois empréstimos, perdão. Vamos declarar essa guerra aqui, pessoal. E eu quero chamar Escandinávio como co-beliger. Talvez eu pegue territórios aqui da Escandinávia, talvez não, I don't know. A maior parte dos territórios aqui que eu vou pegar. Deixa eu até olhar uma coisa. Mas, que eu vi... Você está com over extension? Não está. Com zero de over extension, ok. Então, eu vou pegar grande parte aqui do território pra música ver agora. Então, lá, vamos declarar essa guerra aqui. Vamos chamar Escandinávia, um monte de gente pra ver. Ah, Hungria também vem. Ahn... Se a Hungria vem, eu preciso posicionar melhor um regimento aqui. Vamos fazer isso rapidinho. Deixa esse cara se posicionar ali, galera. E a gente declara essa guerra. Obrigado. Líder militar me deixou. Deixa eu ver se foi de alguém importante. Não que eu consiga ver de imediato. É. Não consegui identificar qual líder militar me deixou, então tudo bem. Ele está se posicionando. Perfeito, ok. Então, vamos lá. Eu quero declarar guerra em você. Vamos chamar Escandinávia e... Vamos lá. Essa batalha aqui já começou. Quero pegar a capital aqui da Escandinávia de uma vez por todas. Aqui tem Hungria, né? Esse cara aqui provavelmente está preso por causa dos meus fortes. Você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá. Esse cara vem aqui pra Pest. Você. Faz um Carpet Siege aqui e tá ótimo. Esse cara aqui também a gente vai fazer Carpet Siege. Ok, galera. Deu um monte de ordens aqui. Então, todo mundo está se movimentando agora. Let's go. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Pegarmos um navio aqui. Tá ótimo. Tem um tique mensal. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Pegar um tique mensal. Vamos pegar essa galera aqui. A gente tem navios aqui brigando. Vamos pegar essa capital aqui de uma vez por todas. Esse cara aqui tá paradinho, tem muito... Ah! Fui completamente em holster aqui. Só que volta, filha da mãe, que você tem que fazer. Vamos pegar esse cara. Você tem que forçar a marcha agora. É gratuito, né? Tem três de Siege, será? Tem quatro de Siege. Exatamente, você é melhor. Fazer essa Siege aqui do que esse cara. Isso aqui era esperado, né? Aquele que a Hungria matasse esses exércitos de um em um, meu, né? Tá tranquilo. A gente vai tirar eles rapidinho ali da guerra. Ela tá indo embora. Vai ter uma batalha naval. Batalha naval aqui acontecendo. Vai acontecer. E ocorreram com sucesso. Eu vou... Vou pegar isso aqui dessa forma. Acho que é consolidente. Vou pegar o tique mensal aqui. Vou pegar o tique mensal aqui. Vou pegar o tique mensal com sucesso. Vou atacar. Vou bloquear essa zona aqui. A gente pegou esse cara com sucesso. Se eu não me deu onde esse cara pode estar correndo. Vamos correr atrás dele. Posiciona esses caras aqui. Vou ter uma ideia pra pegar. E eu meio que quero. Preciso pegar pelo menos até aqui. Years of Separty. Os dois são bem importantes. Vamos pegar. Não tem por que a gente não fazer isso. Seria maravilhoso bloquear esse lugar aqui de Holstein. Muito maravilhoso. Ok, já foi. Acho que eu consolidei. Deixa eu pegar esses caras aqui. Vem pra cá. Consegui pegar eles. Em teorias que deveria ser stack wipe. De fato foi. Desativa isso aqui. Pega aí. Vontade de clicar aqui. Acho que não vai rolar. E vocês, por favor. Bem como vocês. Vão lá. Vou fazer um baita carpet siege aqui. Boa. Ok. Legal. Adorando ele pegar aquilo ali. Por enquanto não vai dar. Eu realmente preciso bloquear isso aqui. Senão não vai rolar. Adoraria que a França o fizesse. Mas aparentemente a França não está afim também. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui, galera. Bastante pontos aqui. Mas eu devesse gastar um pouco. Pode ser no inflation aqui, vai. Ainda não mudou o cardinal, não, né? Elas estão fazendo essas seis aqui. Tá de boa. A França chegou na brincadeira. Fazendo uma ocupação gigantesca ali deles. Um lugar que tem barra de ouro. O que que tá rolando? Vai construir o canal aí também. Tem porquê? Uau, 30k. Meu Deus. 20k pra construir o canal. Os lugares que vieram. Só vai. Ah, eu acho que é um Grier já se entrega. Deveria tirar uma grana dela, mas eu acho que não vale a pena, pra ser muito sincero. Então reseta. Uma coisa que tá ótima. E todos vocês, por favor, venham. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Tá ótimo. Bate em retirada aí, tá tudo bem. Não quero metade desses navios vindo pra cá. Esses caras vindo pra cá. Isso. Tá ótimo. Caralho ali, tá fazendo aquelas velhices, ok? Vou pegar todos vocês aqui embaixo. Beleza. Beleza. Faz isso. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ok. Ficou esse lugarzinho aqui. Vamos lá pegar ele e tal. Ok. Como um Elf meio que já foi quebrado aqui, né? Ainda não vai conseguir muita coisa aqui, não. Talvez eu devesse usar um tratado de paz em branco com a escandinávia também. Talvez. O lugar que finalmente tá andando, né? Vou tentar pegar esse lugar, esse Holstein agora. Acho que faz muito sentido. Pegarmos Holstein. Manpower. 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 Profissionalismo. 253k de Manpower. Uau. Mas, felizmente, a gente tem menos pau. A gente sobra, dá pra gente tancar, né? Pega esse separatismo aí. Tô, né? Você vem pra cá, porque aqui você tá sofrendo atrito. Ali você está sofrendo atrito. A menos você... Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Se posicionem ali que a gente vai declarar guerra ali no lado da guerreira agora. O lado onde a gente tem vassalos pra pegar essas coisas. Vamos lá cá. Nós estamos fazendo tudo ali, tá tranquilo. Os assinamentos chegaram aqui. Toda essa coisa. Escandinávia. Eu adoraria tirar... Conectar esse território aqui, na verdade. E, na real, eu consigo, né? Custa... 237 pontos. Uau. Vai me custar... 59 de Over-Exit. Ok. Ah, só que antes de você, eu tenho isso aqui como prioridade. 31 de Over-Exit. Tá bom. Os dois eu consigo tancar. É maravilhoso. É maravilhoso eu vi cair isso logo, né? Ficou muito maravilhoso. A gente consegue aumentar nossas chances, né? Vou hoste. Responsabilidade ou progresso de reforma? A gente perde os progresso de reforma. Beleza? Tá. Seja um monte aqui. Tá ótimo, né? Ok. Ok. Se juntou. Confira a conversão. O Austin já vai se entregar aqui, né? Provavelmente. Mas aquela Cinge ali, ele não tem muito o que fazer. Vou pegar esses caras aqui. Vamos lutar com eles ali que vai dar certo. Ele já se entrega. Certo, certo. Até a grana, inclusive. Eu vou passar bem. Vamos pegar esse que isso aqui faz muita diferença pra gente. A cor. E aí... E aí... E aí... E aí... Você veio pra cá Bloqueia aqui O cara tá parado ali, tá tranquilo A gente consegue pegar a Magdabur Só que eu gostaria de fazer isso aqui também Pra fazer isso Eu preciso de 237 pontos A gente pode dar uma segurada aqui No tempo Pagar esses empréstimos Tá ótimo E de fato A common elf agora meio que Não tem o que fazer De fato A common elf agora Não tem muito o que fazer Isso aqui a gente tem que manter ativo sempre Esse cara é horrível Mediatamente a gente chuta ele Não faz sentido manter aquele cara ali Daquele jeito Deixa eu pegar os exércitos Aqui galera Só esses dois E você né A gente pode Posicionados aqui embaixo 43, 41 42 Perfeito Posiciona esses caras ali Vou faltando você Você Sei lá Vai pra cá Vai pra cá Pronto Todos vocês Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Vamos ver um pra cá Falta Falta exército Aqui Vou pegar isso aqui A gente tá zoando Puxa os canhas Ele tá demorando Se eu não me engano Galera Eu tinha um cara aqui Que a gente deveria evoluir Ele Evoluir Ele Vai me dar um mercador a mais Global Não é Insanamente necessário Mas Vamos fazer Vamos fazer nada Eu quero muito Declarar guerra Nesse cara Aqui Eventualmente Também Esse cara Aqui é um cara Que a gente precisa Declarar guerra A gente vai ter que Resetar o tratado Com a Hungria De novo Então você Vamos pra cá Também Ok Sofrendo atrito Não tá legal Chega aqui Tá ótimo Beleza Como um elf Totalmente acuada Sem ter o que fazer E é isso Tô esperando só Os 200 pontos Aqui Pra gente finalizar Essa guerra aqui Com a Uma comum elf Tá galera Deixa eu Puxar mais esses caras Pra cá E vamos rolar Um líder Pra eles Olha isso Tá ok A França Tá caçando eles O mais legal é isso Olha lá A França Caçando os caras Você vai Suicidar o exército Tá zoando Que isso Exército francês Ó Tá real Meio roubadão Isso Meio roubadão Isso aí 232 pontos Quantos pontos que eu preciso 237 Tá Mais um tique Isso Nada mais Ok Esse tique Dá pra gente fazer isso aqui 37 pontos Ainda sobe um pouquinho de ponto Será que dá pra pegar mais algum lugar Ah Essa província Que era importante É Aquela província Ali é bem importante Vai me dar quanto 68 Overextension Eu tanco Tanco Não Vou ficar um pouquinho acima Crap Tá E provavelmente Significa Que deixar uma província Pra trás É melhor Ah Isso aqui é o tanco Eu ia pegar grana Mas eu acho que não vale a pena Vou tratar de paz Não estender demais Vou ganhar 17 pontos De prestígio Eu tô precisando De prestígio Então vambora Então Ok E agora O que que a gente vai fazer Não, 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 não Na real Vamos fazer Core Owl Ok Beleza O que que estão acontecendo Você vai pra cá Próximo cara Que a gente vai pegar aqui Com certeza é você Acho que aqui já foi E o próximo tratado de paz Que a gente tem que fazer De fato É com a Commonwealth E basicamente Significa pegar mais Dovistas aqui Pra Muscavy Deixa eu ver se tem Algum ou outro cara Que a gente Queira É, nem dá Pra Muscavy não É aqui E aqui E aqui Alguma coisa assim E daí a gente entrega O máximo possível Pra Muscavy Primeiro Vou finalizar com você Por algum motivo Eles não querem Se entregar Fala sério Cadê seu exército Ele tá aqui em cima Velho do céu Vai lá França Vai stack wipe Nesses caras Thank you Deixa eu só olhar Uma coisa Isso aqui Me dá 3 de obrigação Deixa eu Tanco 3 Tá Tá Beleza Tchau E agora Dá pra pegar Isso aqui Também Tchau Vamos lá Muscavy Fago os débitos Dele aí Vou entregar Um monte De províncio Pra eles Aqui galera Só um segundo Ok galera A Muscavy Tancou Bastante Aqui Bastante Porque tinha Alguns cores Ali deles Espera um dia Aqui passar Justamente Pra Ver que tá Rolando Aqui A Muscavy Se vira Aí Então bem Tranquilo Eu tô com Um pouquinho De overextension Um pouquinho Acima Um pouquinho Acima Poderia Transformar Isso em core Posso simplesmente Esperar a Muscavy Hum Eu vou Dar uma Vou dar Uma segurada Aqui Na real Vou dar Uma segurada Não tem Lugar Nenhum Que eu Consegui Entregar Ah Tem Esse lugar Aqui Vamos fazer Core Com certeza Faz core Aqui Esses lugares Que eventualmente Eu vou entregar Pra Muscavy Então Ótimo Infelizmente Que não Deu Pra A gente Tancar Eu dividi Esses caras Aqui Em dois Quarenta Pro lado Quarenta Pro outro Legal Então Agora Galera Chegou A hora De declarar A guerra Em você Em você Não Na real Na Dinamarca Tá Isso é uma guerra Imperialista Meu Esse cara Chegar Aqui Ótimo Beleza Vamos lá Vou pegar Esse cara Bota Aqui Aqui Vai Inconveniço Vai Ficar Enchendo Os patová Aqui Não tem O que fazer Legal Vou declarar Essa guerra Imperialista Tal Mecklenburg Etc Vamos 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 Se levar Pra cá Enquanto Aquela Batalha Ele não Acabar Não Consegue Passar Né Essa galera Fazer O que Eles Tem Que Fazer O que Bloqueou Aquilo Ali Né Medo É Você Vai Lutar Ali Uou Achando Massacrado Aqui Tá Zoando Uau Isso Não É Bom Aquele Cara Ali Me permitiu Fazer os atravessamentos Aqui Imagina Que ele Tá Fugindo Pra cá De fato Está Ok Destruído Com sucesso Tem Mecklenburg Agora Pra gente Brincar Reuni Esses Caras Seja Com sucesso Cara Esses Caras São Muito Fortes 7.2 De moral Contra 6.5 Tá Zoando Tem Retirado Mais rápido Possível Meus navios Estão Sendo Dizimados Aqui Zoando Onde Onde que foi Isso aqui Aqui Mas isso Depois volta Vou clicar Vou clicar Conversões Conversões Conversa Mais Tá Pouco Nossa Converte somente, né? Tá tranquilo. Direto pra lá e tá ótimo. Por que não todos aqueles efeitos negativos ali? Parece bom. Parece tranquilo. Para o segundo colocado, como é que tá? Japão com mil. Ai, que ponto chegamos, galera. Japão com mil. O que é que é o seguinte, meu querido. Eu quero te tratar de paz com você. Você não vai... Cadê? Você deixa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui também. E daí eu vou pegar o máximo de províncias aqui, se possível. Isso é uma bela overextension. 35 de overextension. Uou. Que coisa, né? Eu tinha exército aqui, preciso pegar a capital desses caras. O capital tá pega. Cadê a sua capital? Tá pega também. Tá aí, tanto tempo, ó. Vamos fazer carpet siege. Esse carpet siege aí pra ir mais rápido, senão esses caras vão demorar demais pra fazer qualquer coisa. Mais uma conversão. Converte mais que tá pouco. Se eu não me engano, a gente tava... Eu tava evoluindo você, né? Eu acho que eu não terminei. Ok. Evolui com sucesso. Tem você. O que você dá? É inútil. Tem uma aqui. O que você dá? Tem que ter cultura aceita, que não é difícil. Garrison, growth. Inútil também. Aqui, o que você quer dar? Inútil. Prestígio, live spam. Não tão útil, você. Não consigo fazer uso, você. É maravilhoso, mas tem que ser muslin. A gente não é. Também não dá pra aproveitar. Ah, depois eu tenho que dar uma olhada nisso aí com calma, galera. Vou ser muito sincero. Essa guerra aqui tá totalmente controlada já. Alemanha, minha guerra, quando você vai até 34. Você tem algum aliado novo? Chine, Lusiana e Lusburgo. Nenhum desses eu consigo... Nenhum de vocês eu consigo declarar guerra. Não preciso começar a declarar guerra nesse meio aqui pra capturar, de fato, esses lugares, ok? Por exemplo, uma guerra bem interessante seria contra você. Garel Baden aqui embaixo. Verde aqui em cima. E Gal, ok. Gal traz a Escócia. Tá. Eu preciso... Terminar essa guerra aqui antes de entrar em outra. Porque eu vou precisar passar o controle de territórios pra galera. Então... Realmente a gente precisa fazer isso, né? Peraí de céu. Tem um tempo aí. Tá. Quantos eventos terríveis acontecendo, pô. Tá zoando. Infelizmente, meu tempo de core aqui tá muito grande. Precisava diminuir isso. Realmente precisava diminuir isso. Ok. Tem um monte de lugar ali que foram... Pegos com sucesso. Tem um comerciante não fazendo nada. Peraí que, se eu não me engano, tinha um lugar que era bem... Acho que era você, né? Meio inútil ou era bem inútil ou era aqui? Aqui... Meio inútil também. Aqui, talvez? Inútil. Deixa eu achar um lugar aqui, galera. Só um segundo. O que faz mais sentido por enquanto é esse aqui, galera. Vamos ver esse cara chegando no enquanto que ele vai empurrar de grana. Onde foi isso aqui? Olha o sério que tem que ser aí. Eu vou não encontrar nenhum barco inimigo ali, porque senão vai me dar trabalho. O Gurdjian. 3 de inovação por esse monte de coisa aí. Não vale a pena, não. Então, estabilidade é bom. Tenho vontade de fazer um clique aqui. Não acho que vale a pena, não. Pega só uma estabilidade. Tá ótimo. Perfeito. Seria maravilhoso. Termina de bloquear esse lugar aqui. A gente já vai olhar esse lugar. E aí, eles vão pra cá. Certo. Pegar aqui esses caras ali. Tem que cuidar desses caras aqui pra muskling, porque senão eles vão moscar um tempão ali. E aí, eu acho que eles conseguem fazer isso aí. Ok, depois aqui. E depois outra pra cá. Nós estamos retomando aqui, o que não costuma ser boa ideia. Vamos ver o que tá ok. Faz lá, né? 44% ainda. Veja que ele finalmente caiu. Divide. Ahn. Que toquei. E aqui, e aqui. E aí E aí E aí e agora o gesto e já tava achando estranho esse cara que não tá sendo retomado né do lado do corte E aí o que realmente iria acontecendo que não fizer E aí E aí E aí E aí e rapidinho e deixa eu bloquear essa região aqui e é um motivo você não tem canhões né E aí E aí e demora tipo 8 milhões de anos para acontecer cara deixa eu pegar quebrar isso aqui e vamos pegar tudo aqui a gente é velho e deixa eu colocar um líder em você é hora de andar sem líder por favor o que vale mate e aí e aí e aí e aí e aí e isso aqui é ruim e isso aqui mas que eu vi seguido E aí a polícia, como é que você tá? é de Chile interessante oh crap vou se colocar o líder thank you esse cara é menos ruim, só que eu preciso de mais pontos ah, ele não é de todo ruim só que ele não me dá os pontos que eu preciso que é pontos administrativos o que me faz querer chutar ele na real a gente vai chutar eu preciso de um cara que tenha pontos administrativos tudo o restante agora é irrelevante pra ser muito sincero vou colocar isso aqui a disponibilidade pra mais níveis no Forge o velho de céu acho que esse aqui eu pego pra você aqui do lado de cima pra você ser servida opcionar esse cara aqui 3,2 e 1 pra cá na real pra cá e bora dificuldade adoraria simplesmente terminar isso aqui de uma vez por todos cara onde vocês estão um baú ah tá bem que eu olhei isso agora pegar esses parques aqui que vai ser bem importante para a gente e alguém quebrou quem foi e que eu ganhei esse monte de causas velho e sinceramente não sei e a seria interessante tirar mecklenburg de uma vez por todas e eu não aguento mais e que fazer cisne esporte que ele tá uma porcaria e se eu colocar mais a chileira aqui adianta não tô começando a chatear fica aí de uma vez por todas o amor de deus e aí agora você se entrega né eu vou pegar tudo na real até dar agora vale a pena e aí e aí e aí e aí e aí e aí e tem que ter oito pontos esperam a época agora sim agora ser um líder bem bom bem bom galera eu preciso eu preciso diminuir um pouquinho meu over extension tá mais ou pouco e aí e meus navios ali espancados e aí 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 eu vou eu vou tirar mecklenburg da da brincadeira e aí e aí a gente vai te ouvir extension eu tenho 36 eu tenho 36 e 24 eu não tiro isso aqui e como a gente pega os fortes aqui né eu não tenho que lidar com esportes nunca mais na minha vida e 45 pontos e aí e o verde mais que tá pouco mais um tique e daí a gente contrasta aquilo ali mano ok bora aqui tranquilo e aí ficou pra você que não quer se entregar e assim você se entregaria só que isso aqui para mim é um suficiente e não me daria nada de over extension deixa eu ver como é que tá essa situação ah meu over que você já vai acabar né a gente espera ah tem um pouquinho de você aqui também ah a gente já vai lidar com isso vou pegar isso aqui galera deixa eu clicar aqui tá 6k eu tenho 24 tá bom não não o lá 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 Vai, então. Pronto Agora sim galera Agora a gente vai conseguir pegar todo o restante Porque ainda faltava umas ilhazinhas aqui e tal Não quero ter que ficar lidando com isso Já vai dar um jeito O que tá rolando aqui Não vai conseguir invadir uma ilha minha Porque sim Mano guys Lando nisso Como é que tá a nossa Capacilha Isso é interessante Vou fazer isso aqui de novo Vou gastar toda a nossa grana aqui Diminuindo esse Capacilha Simplesmente não tem por que não Ok galera Gastei toda a grana nisso E agora eu acho que esses caras aqui começam a se entregar Eu meio que quero a capital dele sim E eu vou pegar essas ilhas Porque essas ilhas vão me dar trabalho depois Deixa a capital dele aqui E pega as ilhas Porque realmente eu acho a ilha mais importante Realmente eu acho a ilha mais importante Aqui tem um forte né Seria interessante pegar ele também Então eu realmente quero isso Escreveu 209 de over extension 262 pontos Administrativos Vai custar Vocês se encontrem ali por favor Ai vamos lá Vida de ponta de administrativos Vocês estão achando que a vida De ponta de administrativo é fácil né Não é não Depois que você resolve todos os problemas Repararam que o grande problema É a minha ponta de administrativo Tem 30 Entregando aqueles lugares ali pra você Como é que tá sobre extension Mais baixa Naqueles lugares ali eu vou entregar Insumos em pontos administrativos Definitivamente não vou gastar pontos administrativos Naquilo ali não 1 Estava de gracinha comigo 10 revolucionárias se espalhando E aí Resolveu se entregar né 23 pontos Falta um tempinho Esperar os 233 pontos E daí a gente Termina a guerra Não tem por que terminar agora Porque A gente não conseguiria Se livrar do over extension Eu não reparei onde foi Deveria ter reparado Acho que foi essa aqui Aqui tem muita gente Andando por aí pra cá Então vocês conseguem 4% a menos de goods produced E aí Tá fazendo essa zoeira aqui Cara isso aqui é seu Pior que é velho Mais alguma ilha Que eu devesse saber que é sua Não me parece É isso aí Esses caras seguiram Pode ir se parar Atenção hoje É 63 né galera 67 pontos Ele me deixou Ok Já estou Isso Outro 19 Tá Tá com bastante Trade power aqui agora Levando mais Cento e poucos Ducatos pra cá Muita coisa Faz Vamos guys 2x27 Quase lá galera Quase lá Mais uma província da Dinamarca ocupada Estou só esperando esse cara da Hungria aqui Faltou você Faltou você Não tinha reparado Isso Sem Ducatos Ou 5 mercantilismo 5 mercantilismo Ok Mais uma invasão acontecendo Cara o que que acontece se eu pegar mais um pouco da coroa desses caras aqui Mighty Mike Tá pouco Bons cruzaram as bordas onde foram repelidos. Obrigado. Adoraria declarar a guerra em você. E na real eu posso. Isso é interessante. Essa guerra aqui vai ser interessantíssima pra nós. Inclusive você está sofrendo guerra da Hungria. Hungria, você é aliado de quem? Quem sabe eu consiga declarar a guerra em um dos seus aliados. Na real consigo. Munique. Interessante isso aqui. Vamos declarar essa guerra porque eu quero declarar a guerra aqui nos autodurps. Finalmente isso aqui acabou. A gente pode finalizar. Vamos dar 23 pontos de prestígio. Vou pegar isso com felicidade aqui. Ok, ok. Muscavain. Vamos lá. Deixa eu entregar essas coisas aqui pra você se tem débito ou não. Vamos nessa província. Vamos nessa província. Vamos nessa província. Tá ótimo. Eu poderia entregar isso aqui pra você também pra ser muito sincero. Não preciso daquilo ali mais não. Eu posso pegar. Não sei se é um global tweet power. Pode ser. E agora pra todo o restante, galera. Eu faço um core alto. Isso aqui ainda não. Mas todo o restante aqui é core alto e boa. Certo? Certo. Ok. Então agora tem algumas guerras. Tem essa guerra contra os otomanos e Hungria. E não é tão difícil declarar uma guerra em Hungria. Já que Munique está sem... A gente vai declarar uma guerra em Munique. Daí ele vai arrastar a Hungria. Vai ter esses caras aqui. A gente pode declarar a guerra nos derps. Pegar toda essa região aqui. Tá ótimo. Certo? Certo. Mas nós vamos fazer isso, pessoal. 89%. Ok. Nós vamos fazer isso, pessoal, no próximo episódio. Tá bom? Mas pra gente ver vocês comigo. Um abraço do like. E até a próxima. Tchau, tchau.